Preparação para o grande artista O mestre vai caminhar sobre d'água? Agora vocês vão conhecer um dos integrantes do Circo Soleil Na água, hein? Circo Soleil na água, hein? Olha que coisa mais linda Muito bem sincronizado Equilíbrio total Olha que coisa mais meiga Coisa mais fofa Olha que lindo Que menino lindo Vira pra cá o artista Que coisa mais meiga, gente Olha Olha ele surgindo das profundezas Deixa eu filmar a plateia Filmar a plateia Uhul, medalha de ouro Ainda de ouro Fica 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 Obrigado.